Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal. E até poderia te dar um champanhe. Mas se você se inscrever e deixar o like, eu posso engravidar a sua mãe. Vídeo do gato, tropa? Eu vou ver o vídeo do gato. Se você for um instinto antigo aqui do canal, muito provavelmente você vai ter visto muitos dos clipes contidos aqui nesse vídeo. Porém, como tem muitos vídeos aqui no canal... Peguei o crachá, desgraça. Você já vai ficando de boa aí, neguinho. Você não vai tomar logo o ban, né? Se você pegar o crachá e tomar um banho em 365 dias, já dá ruim, né, neguinho? Então, vai... Chega na moral. Chega na moral, filho de rapariga. Senão, né? O bicho vai pegar... Chega na moral. Vem de boa, neguinho. Ele veio e foi doido. Já veio logo mandando. A gente pegou o crachá, desgraça. É, Brigadeira. Um miserável desse, rapaz. Ó o dó da milha. Ficou pobre a milha, ó. Nem tá com o número vermelho demais, mano. Mas a Demi tá meia pobre. Tretando de gente tomando bronca. Eu pensei em fazer um pra compilar todos esses momentos e trazer aqui pra vocês. E aqui está ele. E se você que tá assistindo e tiver alguma ideia de vídeo aqui pro canal, é só deixar aí embaixo nos comentários. As ideias que tiverem mais likes, eu vou tentar trazer aqui pro canal, devorou? Agora, vamos pro vídeo. Vamos. Aqui fazem um freestyle pra avisar que a minha live tá online. Deixa aquele up. Se curtir, clica em seguir. Cola aqui comigo que hoje a live vai fluir. Vocês são pica pra caralho, igual Timã e pulmão. Tá ligado? Quem macaco é irmão. É nóis. Maluco. Cola aí. Pô, mãe. Caraca. Pô, fica... Pô, que merda. Você falou pulmão, velho. Nem nerva não, cara. Você tem que saber se eu não... Tá bom, mas tá bom, tá bom. Pô, fecha aí, por favor. Vai, Otário, vai. É... É... Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Tá bom, tá bom. Ah, graças a Deus. Você fudeu, mano. Graças a Deus. Obrigado pelo polo. Vem pra cooperativa, meus amigos. Vem pra cooperativa. Aqui é da roça. Fala errado, fala... É o P.U. É o P.U, Trova? É o P.U? Tudo errado mesmo, filho. Aqui não tem português, não. Nem inglês, nem porra nenhuma. Cala a sua boca. Uh! Que doa puta expressada. Uh! Olha ele gritando. Uh! Pra ninguém escutar. Uh! Caralho. A mãe dele. Filá da puta desgraçada. Eu vou ter que botar de novo aqui. Não tem condição, não. Filá da puta desgraçada. Tá ligado? Cala a sua boca. Uh! Que doa puta expressada. Uh! A cara de doente. A cara de doente, minha troca. Vai sair agora. E é tudo jogador de LOL. Tudo jogador de LOL. Tu queria falar, não. Tudo jogador de LOL. Mano, vai tomar banho agora. Falando sério. Tá me ouvindo? Sim. Porra, meu. Você não come, não dorme, não toma banho? Hã? Mano, tô culpado, velho. É? Você tá culpado? A partir de amanhã você não dorme mais, você tá culpado. É o esteluto. Olha o esteluto tomando o esteluto, mano. Eu tô filmando, tô terminando. Pô, menino, tá aqui agora pra montar um negócio pra mim, amanhã eu não tenho medo. Eu monto, caralho. Você monta nada, tira nada. Eu monto. O que é aqui? Ô, você nem viu esse drag. Pode ver, pode ver. Você é jogador de que isso aqui? Rolando o ganho aqui, que é ao vivo aqui. Pera aí, senhor. Esse aqui é o Victorano, aqui lá. Olha o Peu, de novo o Peu. Olha o Peu de novo, tropa. Não tem nada pra fazer aqui em cima, velho. Só pra passar atrás da câmera. Eu botei o computador aqui. Pra ninguém, tipo, ter que ficar passando pro canto. Por que que eu vou pra centro aí? Mãe, para! Para! Mas eu tô perdendo. Eu fui botar um negócio ali pra Rafa colocar a maquiagem de terra. Rafa, aqui, filho. Coloca ali. Ai! Ai, mãe! Ele é bem, mano. Ele é bem boiolado também, ele, viu? É bem boiolado. Ai! Porra! Caralho! É o Peu e o Moreno, mano. Mano, um corpo só. Quando você recebe um ganho do Yoda. O Yoda me gancou, filho. O Yoda me gancou, filho. Se louco, mano. O Yoda me gancou, filho. O Yoda me gancou, filho. Se louco, filho. Ai, mano. Cara, fica todo mundo doido, né, viado? Mano, é muito, é muito massa. É porque, assim, às vezes você pega duas pessoas na live, 5, 10. Um cara te dá um gank de 30k, vai 10k, 15k pro seu live. Pô, você enlouquece, mano. Feito meu gank do Yoda, tio. Meu Deus, mano. Ô, mãe. Nossa senhora. Te amou a mãe, mano. Nossa, meu Deus, mano. Ó, mais um eu vou desligar a internet. Agora eu não tô mais brincando. Parece um tonto. Ô, mãe. Olha isso daqui. Olha isso. Cara, olha o... Cara, viado. O cara, mano, o cara todo felizão recebeu um gank do Yoda, tá ligado? Todo felizão, mano. E a mãe chega. Mais uma dessa, eu desligo a internet, fila da puta. Olha isso. E ela tá puta. Olha a cara dela. Tá só o veneno, mano. E ele todo sem graça, mano. Ó dó, mano. Ele chamou pra amostra. É porque é foda, mano. É porque não entende, tá ligado? Não entende. A mãe, o pessoal mais velho, eles não entendem de nada, entendeu? É igual se eu chamar minha mãe. Ou se eu chamar minha mãe e mostrar pra ela e ela ver que eu tô muito feliz, ela sabe que é uma coisa muito boa, tá ligado? Porque ela já... Isso aqui. Mais um cara desse que não deve... Fazendo live, né? Aí a mãe fica puta, porque o cara fica o dia todo fazendo live. E aí, tipo assim, a mãe fica puta. Não imagina que ele pode ganhar alguma coisa um dia, tá ligado? E aí o cara fica todo... É foda, né, velho? É linda, mãe. Eu amo você. Olha isso daqui, mãe. Oh, sim. Oh, sim. Lol também, lol também. Lol também, lol também. Ele não vai ver problema em ouvir... Não vai? Ele não vai ver... E joga parecendo doentezinho, olha a cara dele, olha a cara. E a ordem é a única. Uma e meia, uma e quinze horas que ela desce, desce e tal, sei lá. Ele não vai ver problema. Ninguém vai andar no sol... Galerinha, é o seguinte. Se esse vídeo sair travando, esse react sair travando no YouTube, lembra que é problema na Nimo. Tá travando mesmo. Tô vendo aqui que a live tá travando, mas não é culpa minha. Não é culpa do meu irmão que tá gravando. Não é culpa de quem tá postando o vídeo. É culpa da Nimo. Fechou? Só pra avisar vocês aí. Ele não vai ver problema. E o vídeo afirmou pra ver, mãe. Acabou de falar. Você vai vir ter carro. Esse horário... Tá bom, vou falar com ele. Tá bom, tá bom. Não, eu fui com ele. Não, você... Tá bom, deixa eu ver a minha voz que eu não vou dizer. O que vai mudar? Você quer vir cozinhando pra vir no documental? Ah, vocês viram... Vocês... Eita, pô, ele... E ele tá... O que tu vai bater na mãe, hein? Vocês chegaram lá, eu tava no computador, eu não tava. Eu peguei a primeira coisa que fiz pra fazer um negócio pro meu pai. Eu vim, tretei os cachorros. Não, não. Você senta bom, deixa eu acabar a minha partida. Eu tô acabando, eu tô acabando. Ó a dó, mano. Meu Deus! Eu imagino o que a mãe dele fez, que a minha mãe fazia o mesmo. Ela deve ter pego o chinelo, meu parceiro. A gente não vai desgraçar... Eu vou falar com ele. Você não vai falar com ele, porque quem manda só é a minha... Nossa, caralho! Não, esse... Ei, 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 ei. Essa parte que é a boa, porra. Essa parte que é a boa, negão. Acabou na parte boa. Eu vou saber quem é, Felipe. Eu vou saber quem é, Felipe. Eu vou saber quem é, Felipe. Não? Ih, ó quem é, tropa. Ó quem é, ó quem é. Ó quem é, tropa. A lenda. A lenda que era dono de um meme, depois não era mais. Aqui. É ele, não é? É ele, não é, tropa? Não, moço. Esse é o... É o dono do meme. Eu que falava que era dono do meme lá. Eu esqueci o nome dele, porra. É, que falava que era o dono do meme. É, é... Mano, tu é gay, não tem aquele meme? Que ele fala que era dono. Depois ele mesmo fez um vídeo falando que não era. Que era do outro cara. Vocês não lembram, mano? Ah, é isso. É o Jason, o Jason, é o Jason. Isso mesmo, Jason. É ele mesmo, é ele mesmo. Oxe, oxe, oxe. Que isso, que isso? Ih, abai, mostrou um pouquinho aqui também ainda, ó. Aqui. Aqui, mostrou uma coisinha aqui. Só que foi tampado. Que isso? Eu tô falando na moral, mano. Moral é eu quebrar isso aqui dentro da sua boca. Calma, eu tô falando de um bom. Ô, ei, que isso? Mas que porra é essa, velho? Caralho, viado. A mãe sentou a desgraça o cara em live, mano. Mano, eu fico imaginando, sabe o que que é? Vamos supor. Vamos colocar eu como exemplo, vamos supor. Moro eu com minha mãe. E aí minha mãe me senta a desgraça direto na live. Me reclama, me bate. Fala que eu sou vagabundo, que não sei o que. Blá, 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 blá. Um exemplo. Dentro de um tempo, eu começo a ganhar o dinheiro que eu tô ganhando hoje. Como é que fica a mente dessa mãe? Né, tropa? Querendo ou não, claro. Mas não tá errado. Porque a mãe não sabe o que que tá acontecendo, tá ligado? Ela não tem noção. Mas quando você começa a ganhar um dinheiro muito alto, aí o que que a mãe vai pensar, tá ligado? Ela vai se sentir um pouco culpada, entendeu? Ela vai se sentir. Ela vai ficar feliz? Vai. Mas ela vai ficar se sentir. Ela vai se sentir muito feliz. Ela vai se sentir um pouco culpada, tá ligado? É foda, mano. É foda. Caguei e sentou num pau. Que sentou num pau? Cala a sua boca. Caguei, 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 caguei. Fim merda, fim merda. Pior que ele não tá nem escutando. A mãe mandou ele calar a boca. A gente escuta. Por quê? Porque tá saindo no microfone. Só que ele tá escutando coisa no fone e não sabe o que a mãe tá falando e continua gritando. Esse aqui vai apanhar, eu acho. Fim merda, fim merda, fim merda. Esse vai apanhar. Aí. Eita desgraça! Caiu a tela. Ai, mano. Você arruma outro lugar pra você usar a internet durante a noite, tá? Caralho, mano. Que deideira, mano. Você arruma outro lugar pra você usar a internet durante a noite, tá? Eu acho que... Eu acho que... Porra! Porra! Porra, cara! Eu ia matar o cara. Olha o John. Vambora! Abre a boca! Olha o John. Fica! Calma! Vambora, Luan! Olha o John com 10 anos de idade, o John. Olha lá. Cara, você fez eu morrer. Olha lá, olha lá. Aconteceu. Você tá doente. O cara vem pra você, tá ali. Fala obrigado pelo ganho aqui, Ivozum. Fala! Tomar no teu... 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 Que saco! Vai, Luan. Desgraçado. O John se fodeu. E aí, galera? E aí, beleza? E aí, galera? Oh! Caralho! Não, aí não tem condição, não. Aí... Isso aí é violência doméstica? Aí não tem condição, não. Isso aí é violência doméstica, minha tropa? Empurrou o Noda? A mãe do Noda chegou, empurrou... Aí não tem condição, não, mano. Ah! Ah, não. Mano, a mãe... Empurrou o cara. Caraveado. Ela... Empurrou o... 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 O filho do Gide aqui. O filho do Gide. Aqui. Olá, deu... Mano, é isso aqui. Ó, isso aqui. Agora, isso aqui, sinceramente. É porque eu não sei também, tá ligado? Mano, mas isso aqui é muito perfeito. É muito pesado, viado. Ua, mas empurrou o viado forte. O piromínio caiu no chão, bateu a cabeça, viado. É sério. Isso aqui é sério, mano. Isso aqui é sério, mano. Na moral, meio, viado. Foi maldade. Isso aqui foi mal... Eu achei maldade, tá ligado? Ela empurrou o moleque ali. Ali, mesmo assim, pode... Você tá fazendo o que for. Pega... Pô, contador e, sei lá, vende. Faz qualquer merda. Não quer que o menino mexe. Agora, daquele jeito ali, se que chegou. Levanta, falou o quê? Levanta e daí vai arrumar essa bagunça agora. Agora. Oxi, oxi. Levanta essa porra daí agora. Ele tá aí. Você não tem medo da... Ô, parceiro, você não tem medo da morte não, rapaz. Você não tem medo da morte não, na moral. Eu não quero saber. Vou quebrar essa bota aí ao vivo. Você quer ver? Ai, que clipe disso. Que clipe, clipe, clipe. E você não pode trazer não, querida? De novo, de... De novo, miserável, mano. A mãe dele reclamou com ele pra caralho, velho. Tô brincando, mãe. Tô brincando. Eu tô brincando. Caralho, como é que ele falou com a esposa, mano? Mano, é cancelado. É cancelado, viado. Mesmo que é brincando, ó. Mesmo que é brincando, ele falou com a esposa. Olha o que ele falou com a esposa, ó. Mano, eu sei que é zoeira, mano. Esse cara aqui, ela é zoeira. Ele parece que é um cara legal. Ele parece que é um cara que faz uma live boa, tá ligado? Um cara que faz uma live extrovertida. Mas olha o que ele fala com a mulher dele, ó. Você não pode fazer não, querida? Ó. Mano, eu te arrebento a cara, hein? Tô brincando, mãe. Tô brincando. Tô brincando. Não, foi com a mulher dele. Foi com a mulher. É a mãe, não. É a mulher, ó. Ó, ó. Ó o que a mãe dele fala, ó. Você fala com a sua esposa. Eu tô brincando. Olha como você fala com a sua esposa. Ele falou com a mulher dele, pô. Mano. Você é burro. Quem fala isso que ele tá ligado a ela, não? Não, se arrebenta a cara que a mãe... Não, mano. Caralho, mano. Esse cara deve ser muito bom pra fazer live, viado. Ele deve ser muito bom, viado. Ele deve ser muito bom. Vai tomar no cu, viado. Vai se fuder, mano. Meu Deus. Vai tomar no cu, mano. Ai, meu irmão. Quer fazer dente? Tô brincando. Não faz nada. Demora o barbado. Ele deve ser um stream muito bom, viado. Você é louco. Cara, esse cara é velhão, mano. Será que é a mãe dele? Vai brigar com ele? Será que é a mulher dele? Deve ser a esposa, tem condição, não. O cara nem tá aparecendo aqui no Otábia. Não tá aparecendo aqui. É a mãe dele, olha lá. Oxi, oxi. Oxi, oxi. Vim nessa porta. Toma. Toma, toma. Vai, 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 vai. Toma. Vai, filho. Olha lá, olha lá. Caralho. Caralho, viado. Caralho, viado. Quebrou a porta? Vem, quebrou a porta. Sai. 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 Quebrou a porta na cara. Caralho, viado. Isso foi pesado, mano. Não sei se é mãe e filho. Deve ser mãe e filho, né? Viado, que porra é essa, mano? Ele falou, tô batendo a mãe, viado. Vai matar. Alguém vai morrer ali, mano. Alguém vai morrer ali. Ele morre ali. Manda, então. Que merda, já falei que eu tô vindo nessa bosta. E não vai me infelizar. Não me interessa. Aqui não interessa. Não me interessa em nada. Pega. Vou pegar mesmo o rumo. Vou pegar. Vai. Tu já disse que ele foi. Vai. Pode vir. Me rebelde ele. Me rebelde o menino. Caralho, que menino rebelde, tropa. Perfeito? Rebeu o dia, tropa. Rebeu o dia. Esse aqui é bônus, ó. Bônus. Calma aí, mãe. Que é isso, mãe? Calma aí, mãe. O que a mãe dele tá fazendo? O que foi, mãe? Tô streamando aqui, porra. Mission success. Tô streamando aqui, porra. Tô streamando. A galera, a mãe dele foi fazer um carinho nele. É mesmo, mano. A mãe dele parece que foi. Alguma coisa com ele, mano. Ó, a mãe dele, ó. Olha lá, olha lá. Que é isso, mãe? Calma aí, mãe. A mãe dele foi fazer alguma coisa ali. Não sei o que foi ali, mano. O que que foi, mãe? Olá. Tô streamando aqui, porra. Mission success. Oi, Lino. A mãe dele foi fazer um carinho nele, mãe, né? Esse cara é mesmo, né, mãe? Cara, é muito bom, velho. Muito bom. Vai discutir. Deixa eu ver. A Jess mandou outro vídeo aqui. Eu não sei. Eu não sei. A Jess mandou outro vídeo. Obrigado.